MÚSICA Salve salve rapaziada Começando um vídeo mais daquele naipe Daquele jeito, mano Hoje estamos aqui pra mais um vídeo de All Star Torre de Fenda Tower de Fence, Fence de Tower E mano, caramba, velho Eu vou confessar a vocês Vou confessar, confessar Falar que eu não estou tão assim Empenhado igual antigamente Mas eu prometo pra vocês Que logo, logo A gente vai voltar a estar empenhado como estava antes Até porque Joãozinho posta nove vídeos Não nesse canal, mas em outros Então aqui tem dois No João tem dois E no João Craft tem cinco Então vai lá Dá aquela força Tamo junto E deixa aquele likeão pra nós, mano Porque isso ajuda pra caramba A gente ia trazer mais vídeos pra vocês Demorou? Rapaziada Hoje eu quero continuar a minha saga Porque logo, logo, logo Tá atualizando Logo, logo O All Star Tá se atualizando Eu ainda não cheguei Nem no laboratório de secreto Tá ligado? Então eu já vou aqui Pra esse Que eu não sei Qual É Esse modo Qual que é isso No modo história Vou acabar descobrindo Vamos ver se eu aguento Ele sozinho Se eu solo Se eu não solo Enfim O último a gente passou tranquilamente Passou eu e Laurinha E comentem aí Se vocês querem Laurinha Jogando All Star comigo Porque ela me abandonou Ela Ela se diz Que ela Que ela Que ela Que é novos horizontes É que na verdade Rapaziada Eu não tô jogando mais Igual Antigamente Igual eu jogava Porque eu tô É Que é como eu disse pra vocês Entra a questão de produzir vídeo Entra a questão de fazer um monte de coisa E acaba que a gente É Acab... Que isso mano Oxi Não sei que anime é esse Velho Não vou saber Que anime é esse Ok então Nossa Rapaz Não pega Tá Deixa eu ver Que bicho é esse Vampiro Bom Não vou saber De qual anime é isso daqui Vou deixar o Saski Zada Batendo ali por enquanto É o que dá pra fazer É isso aí E como eu tava comentando Com vocês E falando Por isso que eu quero Começar a fazer live Tá rapaziada Eu quero organizar A questão dos vídeos Deixar tudo bonitinho Tudo certinho Porque eu tô ramelando Um pouco na missão Não tô postando os horários Então eu quero deixar certinho Pra sempre postar no horário Pra vocês É No horário prescrito No horário acordado No horário dito No horário feito Então eu quero fazer isso Porque eu tenho um comprometimento Opa Eu tenho um comprometimento Com vocês E mano Não quero deixar vocês na mão E é isso daí Tá ligado Mano Modo história Modo historinha Esse aqui parece Tá bem tranquilo Eu não vou falar isso Porque Um dos últimos A gente se lascou Eu preciso Na verdade Eu quero fazer a ride E eu mandei pra mensagem Pra um dos próprios E ele falou assim Ô Quero fazer a ride Quero fazer a ride Consigo fazer? Ele consegue Só que precisa de 5 pessoas Realmente Pra fazer a primeira ride Eu preciso De mais pessoas Ou eu consigo Solar a ride? É uma dúvida minha Porque se eu conseguir solar Eu vou lá e Trau Agora se eu não conseguir solar Eu vou passar vergonha Então Comentem aí Vocês acham que dá pra solar? Tipo real Real mesmo Ou vocês acham que não? Bom Tô com o Golden Freeze Eu consigo colocar aqui Nossa Seria muito da hora Se desse pra colocar aqui Ah Esse mapa não tem muito espaço Pra aéreo não Na real O único espaço Que tem ali Mais pro final Bom Vou dar o upgrade No Sasuke Eu achei que ele já ia conseguir Alcançar aqui Mas não conseguiu Porcaria nenhuma Talvez eu poderia ter colocado Um pouquinho mais É Mas não vamos reclamar Né? Boa Pegou os dois Mechizada A Hulk teria pegado Vamos esperar Tá Mano Eu ainda não sei De que anime é isso Eu vou esperar vir o boss ali Pra ver se o boss Pelo menos eu consigo ver um nome Tentar adivinhar alguma coisa Tá vindo agora Vampiro 2 Só sei que é dos Vampiro Caramba mano O range vai só aumentar Quando Quando ele pega O manto do Suzano Beleza Vou upar Vou upar as duas Bumas Deixar duas Bumas upadas Dando 136 de Money Ai que tristeza Eu preciso upar esse Sasuke Mano Que daqui a pouco Não vai conseguir dar dano suficiente Tô preocupado Tô preocupado O que? Hã? Você quer entrar comigo? Olha Alguém que Eu achei que nunca mais ia Vai lá jogando o primeiro daí Fazendo o que? Joga o primeiro Modo história Você já passou o Ah é o Modo história Não deixe Eu devia estar Na minha vida Não Ah você carregar? Ai que rapaz Tá Bom Eu só não posso deixar Esse daqui passar aqui Acho que eu vou colocar Um Golden Freezer Já viu meu novo Golden Freezer? Não Você não me chama mais pra jogar? Ó Ó Gente Ele tá Ele tá Ele tá Ele tá Ele tá Sozinho Porque ele quer Tá Porque ele não me chama Pra jogar mais Você passou Você tá Nesse daqui Qual é esse? É depois do Da Ruki Eu acho que é Bleach Não sei Não Mas eu posso ir Ué Que isso aqui Não é Bleach Não Será que é Bleach? Deixa eu ver Não sei Vou aumentar Vou aumentar aqui O bichando Porque já Eu não sei Que bicho é isso aqui Ó Cara Ó a cara de mal Pode ser que seja assim Bom Mas Continuamos É A Laurinha Ela também precisava pegar Levo 50 Né Laurinha Pra ir na ride comigo Ela falou que vai pegar E foi embora Bom Coisas que acontecem no vídeo Né galera Mas vamos lá Vou colocar uma Rukiazinha aqui Vou deixar ali Vou dar uma Alpada no Golden Freezer Porque pelo menos Ele fica segurante Ali no final Eu acho que tá Mac Os aéreos Já não aguenta Já mais o pai Tá de boa Se eu tivesse O pá do Sasuke Eu conseguia dar Materazo Mas eu vou O pá As Bulma Eles se viram lá Com o Com o Golden Freezer Mano Tá bem de boa Esse level Tá bem tranquilo Por enquanto né Tô solando Tranquilinho Modo história Eu tenho que terminar Logo o modo história Quero terminar com você Eu acho Não Quero terminar com vocês Que eu digo na live Né rapaziada Porque eu quero começar A fazer live De All Star Que eu acho que o negócio Vai ser bravo Vou jogar já O Materazo Ó pegou neles ali A mequizada Não precisou nem do Golden Freezer Coisa linda O Monei Tá começando a subir O Paz Duas Bulma Cada uma Já tá dando milão E assim a gente vai Meu guerreiro Consagradíssimo Consagradíssimo Um outro aqui é clone Clone 430 de vida Segura de buenas Já tomou Já tomou Já tomou Não tanca não Segura nós Ok Já vou upar a Buma Pro máximo ali E beleza Bom Eu tô tentando trazer O modo história Mais resumidinho Igual eu trazia antes Porque acaba que as outras fases São do mesmo jeito Eu vou trazer as duas últimas Pra vocês Eu trago a primeira Pra vocês verem a minha impressão Depois meio que eu trago Um feedback pra vocês De como foi Mano Por enquanto Os modos história Tão bem tranquilo Mano De Saske Você já passa tranquilamente Se você conseguir fazer o Saske Meu 10 Tu já tem Praticamente O modo história E aí garantido Só não sei Lá pro finalzinho Mas até onde eu tô O Saske Ele segura muito bem Aéreo Se usa Materasa Já era Eu vou Vou dar uma opadinha Na Hulk E vamos ver Vamos ver 2.500 Aí Achava que nessa hora Ela já ia Já ia bater no Nos aéreo Mas ela não bate Tristeza Indecepcionante Em Hulk Vou nem Vou nem falar Com você Viu Então as vezes Esse papo De atacar Aoe Né Não ataca Aéreo Não Deixa eu ver Pegou Pegou Amaterasa Já era Papai Vai queimar Até amanhã Mano Isso só com Um Saske Ali na frente O Golden Freeze Aqui tá Só se Acontece Alguma coisa Eu vou terminar De upar ele Porque daí Mano O range dele É muito grande Eu vou Eu vou colocar Um aqui no comecinho Coladinho na parede Que o dano dele É mais intenso Ó Ó Dá pra gente Fazer o que também Colocar mais pra frente Aqui É isso daí Tranquilão Tranquilão Não tem segredo Não tem segredo Mano Os bichos já não Vai mais nem sair daqui Nem os aéreos Vai começar a sair direito Por causa dos Golden Freeze Que tá segurando Aqui na frente E vamos Dá-lhe Vamos dá-lhe No carrinho De Holy Mafia Só vai lá Na diagonal Nossa Eu buguei O rabinho Dos Freeze Ali Vou colocar Mais uma Rookia Mano Eu tô curtindo Pra caramba Rookia Eu acho Que ela dá Um dano Muito legal Tipo 1438 Muito show É A única Diferença Por exemplo O Sasuke Ele ataca Ataca Praticamente Na metade Ele ataca Se fosse metade Se ele atracasse 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 Com 3 segundos Mas ele ataca Nossa Ataca com 3,5 Então tipo assim Acaba que mais ou menos Ele daria 900 de dano No tempo que a Rookia Dar o dela ali Então tipo assim A Rookia dá muito mais dano Mas também a Rookia É 6 estrelas A gente não tem que Não tem que ficar aqui Né Cara E o range Do Goku Mano É maior Que o do Freeze Agora eu tô Tô deslembrado 46 63 Não Fica com 51 Não 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 passa Não Do Freeze É muito maior É Mota história Tranquilinho O que mais preocupava Meio era o trial Que a rapaziada Falava Conversava com nós Mas mano Vamos passar bem tranquilo Né Também não vou contar a vitória Porque ainda tem que vir um boss Olha tudo passante Mano Você só tenta Mano Eu tô acostumado Com o Blocks Freed Que eu toda hora Tô tentando pular aqui Pra dar o Double Jump Pra subir aqui Mas eu esqueço Que não dá Ai ai Bom Congelou Bateu Balançou Só tô esperando A 2.900 Pra aumentar o Gokuzinho Aqui Eu acho que ele alcança Até aqui Mais ou menos Será? Vamos ver Não Foi menos ainda Chefe É o Raizo Raizo Salve meu parceiro Nossa Que susto É o É o chefe Que dá dano lá Tá Vamos dar um Aterazo nele Já fica queimante Com o Popô em chamas Ih Congelou Ih Não tem gelo Que apaga o Aterazo Não papai Já era Já era O nosso amor É o antigo Bom rapaziada Ó Ganhei um vampirão Bom Vamos dale Vamos pro próximo E vamos ver até onde a gente chega É meus amigos Adivinha Tamo no penúltimo Próximo É o último E velho O que que acontece Eu já desenvolvi alguns jeitos Alguns métodos Eu tenho que também ser bem sincero Que enquanto eu estou passando isso aqui Eu estou assistindo Hunter x Hunter Quem é fã de Hunter x Hunter Eu acabei de ver Estou na parte Que eles estão na torre Acho que é torre celeste Enfim Eles acabaram de encontrar o Risso Que estão entendendo um pouco sobre mim Então né Tá ligado Eu acho que foi aí Quando eu parei de assistir também Não lembro E mano Eu estou talvez pensando Cogitando na ideia De talvez começar a fazer live Lá numa outra plataforma Eu sempre estou falando isso Porque mano Eu quero ver qual vai ser a recepção de vocês E assistir talvez alguns possíveis animes Lá Não sei Depende do que vai rolar E bom Mano Se você tiver os mesmos Tipo se você tiver Sasuke, Bulma E um aéreo Tu já vai conseguir fazer o que eu estou fazendo aqui Bom Basicamente O Sasuke ele tanca bem aqui no começo Vai dar a grana Já coloca a Bulma Correto? Colocar a Bulma em campo Ela vai começar a gerar uns 50 Por onda ali Que é bem simbólico por enquanto Mas logo mais logo menos Será um negócio das horas Tá ligado? Será um negócio bom pra nós Então Até Ele vai conseguir segurar Esses dois corredores Que estão vindo aqui Como eu posso explicar pra vocês Quando chegar aqui O Sasuke ele vai irritar os dois De uma vez só Fica vendo Eles estão bem juntinhos Bem da hora Bem tranquilo Bom Eu já tenho que ficar de zoe Pra upar a Bulma ali Quando os dois chegar aqui Vai ser só irritando os dois Vamos lá Deu só num Mas o outro eu acho que pega aqui Pegou Beleza Bom Upgradado Por enquanto Tanca tranquilamente Tá ligado? Sasukezada Vai que vai Vai na fé A partir desse momento Já é inteligente Opa o Sasuke Tá? Então vem com o pai Que o pai Mostra como é que você consegue Solar os negócios Do jeitinho que eu sou Não sou nenhum pro Tá ligado? Tô tentando Eu diria que eu tô assim No 60% Mano mais 5 de Gold A gente já Opa Mandamos o Sasuke Mais pra cima Agora ele vai dar 97 de dano Ele vai dar mais dano Então isso vai ajudar pra caramba Gente 1 2 3 Atacou Atacou os dois Boa É nesse momento que ele ataca os dois Basicamente pelo que eu vejo A quantidade de tropa Independente se é 1 2 3 4 5 É a mesma coisa O que muda é só o último Que eu acho que vem mais forte Vem mais botas Enfim Bom A gente vai upar o Sasuke Até ele pegar o manto Do Suzano E daí ficar mais tranquilinho Pra gente Né? Vai derrotar os dois ali Já pega Já manda pra cima Isso meu filho Só vai dando corda Só vai dando linha na pipa Só vai indo Ó Daqui a pouco Já tá dando 157 de dano É A amplitude dele aqui Tá bem maior Tá ligado? Então mano Tá bom pra nós Mais 180 ali 179 Pra ser mais Exato Fala até Os numerozinhos papai É Vai derrotar mais um ali Mais outro Vamos que eu preciso De 800 de money Mais um E agora o último Já vai dar pra upar Com 800 de money Bom Agora É o momento Que todos Que todos nós esperamos Porque agora O alcance é muito maior Então ele consegue Alcançar Todo Todo O arqueduto Bom Aqui você coloca um aéreo Tá ligado? Um aéreo da sua preferência Um aéreo que você tiver E mano Como é um golden freezer O golden freezer Ele é bem barato Pra gente poder evoluir ele Então ó Vamos deixar aqui Porque eu já sabia Que ia vir os aéreos Já dá uma upadinha E agora o que que acontece O Sasuke não vai deixar passar aqui Mano Ele vai segurar de boa Quando ele conseguir limpar Essas tropas Ele vai começar Só a dar dano aqui Então daí fica muito mais tranquilo Eu vou Cada vez mais Eu vou upando O golden freezer Pro golden freezer Dar mais dano ali E ele ir ajudando o Sasuke Porque mano Ele diminui aqui ó Não deixa passar Acho que o próximo O próximo depois desses 600 É de mil Então a gente upa aqui No que dá Ele e o Sasuke Vão trabalhando em equipe Ó Olha a abertura Que já deu aqui Então ele consegue dar dano Em muito mais Tropas E vocês estão vendo Que ele já está limpando né O Sasuke já está começando A dar dano aqui Enfim Vou colocar com mil de dano Mil de dano Dá o último upgrade Porque daí Dá uma amplitude melhor Pega em toda essa área Aqui e ele limpa A partir de agora Eu termino de upar Né Esse freezer Só pra ele terminar De dar todo o dano Que ele dá 615 Então mano Ó Olha o range ó Vai levar tudo ó Levou viu Limpou bonito E agora a gente pode terminar De upar a nossa Bulma Tá A gente pode terminar aí De deixá-la zicona É Se a gente quiser A gente também pode Upar o Sasuke aqui Que ele vai aumentar um pouco Mais o range dele Ajuda mais Mas basicamente Esses dois aqui Eles já tankam muito bem Tá Esses dois Eles já seguram Praticamente tudo aí Mas agora a gente vai ter A oportunidade De evoluir a nossa Bulminha Colocar ela no level 3 Aí Os dois Mano Os dois estão muito fortes Já velho Ó O Pamo Pra dar mais um Um money pra gente E os dois Mano Limpa tranquilamente Foi assim que basicamente Eu fui passando aqui E mano Não tive mais muito problema Vocês viram que na primeira Eu comecei a colocar aqui Mas não mano Se você tem um Sasukezinho aí Pá Tá ligado É O bicho já tanka Filé Filézão Bonito Bonitão É Daqui a pouco Eu já dou o último upgrade nele Mas por enquanto ele já tanka Eu coloco mais aqui O Freezer Por causa do Dos aéreos Porque mano O Sasuke Até eu colocar o Suzano Ali passa muita tropa Porque ele não aguenta Segurar sozinho Porque começa a vir muito Muito Então tipo Precisa ter um aqui Pra dar uma aliviada E depois Mano Eu só coloco um Só pelo roleplay Eu gosto de colocar a Hulk Porque eu tô curtindo pra caramba O personagem Então tipo assim Eu coloco a Hulk E deixo o pau Cai a folha O Cloner de 2300 Bom que ela também congela Então isso dá uma ajudadinha Bom vamos dar uma alpadinha nela Porque daí ela começa a congelar Todos que estão no range dela Para de só congelar Os que estão em um só Porque ela congela só um E aqui a gente vai aumentando o dano dela E mano O Golden Freezer Dá conta desse daqui Hulk e Sasuke Fica aqui batendo de frente Deixa eu terminar de dar o último upgrade nele E pronto Mano A partir desse daqui Já não passa Papai Já não passa Não passa Pode falar o que for Não passa Não passa Mas né A gente coloca mais Porque né A gente tem money E fizemos a bumazinha aí Pra isso Então vamos deixar Vou pular ela já já Pro último level Porque mano Ela vai pro Pra última Pro último Pro último A habilidade dela O Freezer Tá lá de longe Batendo Então ele alcança ali Por isso que os aéreos Já morrem aqui E mano Já coloquei a Hulk Vou dar mais um upgrade O próximo eu vou colocar Mais um Freezerzinho aqui Pra ele já bater lá Na fonte direta Você também pode vir Com o Goku Black Rosé Se você tiver É Dá bom também É que eu gosto mais Do Freezer Que ele Eu consigo Upar ele Mais rápido Porque ele é mais barato Se bem que o Goku Também Tipo assim Em questão de valor Ali tá Tá ok mano Depois eu vou colocar Eu vou colocar aqui O Golden Freezer Porque eu quero começar A dar dano lá na frente Então deixa eu já A gente Upa ele bem tranquilo Tá quase Saindo ali da fonte Então tá de boa Agora o dano é maior Eu vou só Roupar a Hulk Assim aqui Agora Não tem mais segredo Se eu quiser Colocar mais Essas que eu colocava Não vou colocar Vou colocar Outros Outros personagens Se eu quisesse também Fazer um Um ciclozinho De Irving Aqui ficaria legal Mas mano Não quero ficar aqui Tchá 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 Prestando atenção Então eu Não Prestando atenção Mas Aqui concentrado Nos Irvingzinhos Eu não acabo nem colocando É isso aí Zair tá vindo Já já O Boss Brota 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 Vem Vem Brota Boys Tô esperando o Boss O Boss Mais 6 Boa Beleza Daqui a pouco A gente termina De ocupar Nossa Hulk Aqui também Bom Quando rodar O Ave 15 Aqui eu já posso Vender a Buma Porque ela não vai Mais fazer diferença Cara Seria legal Talvez Tivesse uma opção De tipo assim Uma Buma 5 estrelas Não sei Ou talvez Um novo personagem Que desse money Por tempo Não por Rodada Então vamos Vender ela aqui Já E o que Que nós Coloca Acho que Eu vou Colocar Colocar Uma outra Hulk Por que Não Vamos Deixar Ela girando Aqui Congelando Já já O Boss Sai O Boss Saindo Materaz Blau Tranquilinho 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 Só esperar Sair Vamos Apareça Coloque As caras Vem no jogo Papai Vem no ombro Vem no ombro Vem Deita aqui Deita aqui Vamos ter uma conversa Vem cá Vamos Compadre Tá demorando Tá demorando Já 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 tá Já tá tomante De vida Mano Quanto que dá Um xinzolzinho Desse Vou dar uma quantidade Legal Vai morrer Vai morrer O Sasuke Tá acertante Ainda Rukia Também Congelou Nossa Já era Já era Eu acho que não chega Nem aqui 911 Cal 9-1-1 Ó Vai chegar Chegou nada Mais uma Pro borso E ainda Tá faltando Uma Tá faltando Uma É Último Level Vocês já estão ligados Mano Não tem segredo Já mostrei Pra vocês A fórmula Mágica Do sucesso E Eu sei que talvez Muita gente vai falar Coloca as coisas Pro final Coloca lá Que é mais seguro Mano Eu tô ligado Que é mais seguro Eu tô ligado Que eu podia colocar Aqui e tal Porque os corredores Nessa parte Eles já estão Desacelerados Mas é que Eu sou impaciente Eu quero terminar Um negócio rápido Mais ou menos Uma partida De modo história Cada fase Leva 10 minutos Se a gente for levar Em consideração Cada level A gente levar 10 minutos Dá um total de uma hora Pra passar Cada modo história Dá um pouquinho De trabalho É um tempo Tá ligado Então a gente acaba Tendo um pouquinho De calma Vamos dizer assim Até porque Eu gosto de analisar E por enquanto Parece que todos os levels Estão da mesma forma Daqui a pouco Eu já vou conseguir Colocar a bulminha Do meu core O outro Que tá aqui Tem 3 aqui 3 aqui Se o Sasuke Tivesse Um pouquinho Mais de range Tipo um 15 Já Já bati ali Pior que eu acho Que eu não tenho Um terrestre Que faça isso Bom O que nos resta Agora Talvez o Bull Talvez o Majin Bull Bom Uma coisa Que é importante É quando Sobe o dinheiro Da outra wave Tu coloca a bulma Já que vai contar A grana dela Viu Então sempre Ope a bulma O mais rápido Possível Cara Eu tava dando uma olhada Parece que é sempre O mesmo cara Que faz os mapas É o Joke The Fool Joke The Fool Vai lá Brasil Que a Olha É Exa Vamos Já dá Upgrade Evral Esse aqui Vai bater Um aqui E os dois Aqui no final Ó Girou Vral Não tem erro Papai Mano As wave Parece tudo Que é a mesma coisa Não tem nem o que pôr Nem o que tira Na verdade Tem o boss Mas Opa Já tá vindo Poderosa agora Não lembro se vinha Esses poderosa agora Então é cocado Bom Vamos lá Vamos lá Foco Forse Fair Por que que eu tô cantando Eu não sei Porque eu tô ansioso Pra chegar logo Aqui nos 801 Porcaria Viu Pronto Já vem aqui De frisazada Cadê os aéreos Cadê os aéreos Ó Dessa vez Não vi os aéreos Ainda não Mano Ou vai sair Agora Acho que sai Depois do Conner É Bem isso mesmo É Não aumenta Nenhum Tiquinha a vida Ou aumenta E os meus personagens São muito fortes Uhul Já diria Laurinha Terminar a saudade De uma Uma O padela No frisela Ali já é Milinha Aqui já é 900 Só que aqui Ele vai começar A mandar A supernova A supernova Eu acho que é isso Né Os caras Que trocam O nome Pra não Ter direitos Artorais Nossa O range Mano É muito Grande Vamos lá Vamos lá Vamos de Sasquinha Vou colocar As bulmas Que eu acho Que eles Estancam Agora Eu amei Dando Pelo menos Pelo menos Não perdi Mas eu também Nem prestei atenção Só pra pagar Com a minha Língua O frisazinha O frisazinha Tá indo Vamos lá Vamos lá Pronto Assim a gente vai ganhando mais money Aqui Casa money 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 Bom Aqui Acho que já dá o suficiente Depois pra já dar o upgrade Numa Plow 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 Pronto Daí já é mais ou menos 5 mil Por wave É Eu vou ganhando uns 15 pila Tá bom Tá bom O cloner não morreu Tá deu 1077 Não deu antes de evoluir Se tivesse sido um pouco mais rápido Ele tivesse dado um pouquinho mais de dano É que o Sasukezinho já tá precisando De uma ajuda ali Ele já não tá mais Tancando sozinho Ele precisa dela Ele precisa dela Mas eu tô aqui esperando Pra dar o upgrade Só mais 3 Só mais 3 Só mais 3 Boa Agora eu vou começar a colocar a Hulkazinha aqui Até dava pra colocar a Hulk no começo Mas é muito Tipo assim Eu precisava já Que eu tivesse a grana Pra começar Pra colocar ela aqui Pra que eu não Como eu posso explicar Pra que eu não perdesse esse negócio Dela ter o range maior Daí compensa mais o Sasuke Bom Eu quero ver como é que vai ser o último boss Bom Bom No último No último No último Não vinha A cada 5 waves Um mini boss Será que eu selecionei o certo Será que eu selecionei o certo Ai Tô com medo da minha burrice Bom Colocar mais um frisazinho Vamos 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 Dali 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 Ah Os dois frisazinho Eu acho que aqui já tanca Eu vou colocar mais uma Hulkazinha Daqui a pouco Eu já posso vender as bulminhas Nossa Os bichos Nem 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 tempo de raciocinar a própria vida Ali Acho que eu vou colocar mais um frisazinho Né Precisava ir um pouquinho mais longe Hein Frisa Vamos Vamos comer um arrozinho Peijãozinho Vamos Bora Vai Boa Milão Vamos 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 Ah Ele já pega super nova Beleza Aqui no máximo Aqui faltou um pouco Mas a gente já pode vender a Buma Né Porque a gente não vai mais usá-la Aqui E Nós Podemos Colocar mais um Sasuke Bom que O Sasuke a gente consegue Deixar ele no full Agora A Rukia Já meio assim Né Cara Estão indo bem 1250 E eu O bitelão Se bem que eu poderia Também colocar uns levelzinhos No meu Sasuke Ele está level 20 Minha Rukia 33 É como eu estou falando para vocês Né Recentemente Eu não estou jogando tanto Modo Infinity Então não está vindo muito Fantasma Para eu poder upar Também não estou girando Muito a loja Eu achei engraçado Que muita gente Até brincou Né João Comenta seu hack Para a gente descobrir Como é que tu Conseguiu pegar Tanto assim De mega hardware Gente Não tem hack não É só o bug do Joãozinho Lá Agora Para mim está funcionando Entendeu Então Muita gente fala Que aquele que bait Não é comprovado Que esses negócios Não funcionam Bom Para mim funcionou Entendeu Estou falando um negócio Que funcionou Para mim Esse aqui tem E nem deu Já Já tomou Uma bicada De vida Ali Vou dar Materazo Vou dar Todas as materazas Que tem Vou deixar Queimando Vamos Dali 8 mil De vida Esse aqui Tem bem mais vida Porque o outro Tinha chegado Aqui Já tinha ido Para a vala 4 mil Esse daqui Ele vem Acho que Mais ou menos Até aqui Com essa vidinha Dele É só os Freezer Que dão dano Agora Vai morrer E Tchau Eu estou Ansioso É para ver Qual Montaria A gente Conseguiu Pegar 20 de gemas Caramba Eu acho Que eles Deveriam dar Mais gemas Já dá Para pegar Aqui Não Não peguei Não peguei Mano Qual vai ser Qual vai ser Qual vai ser Eu vi ali Que já é um Um carro Ai papai Ansiedade Ansiedade Que fala Mano Tranquilinho Passar Jojo Foi muito fácil Eu já peguei Ó Peguei Até mais 15 Aqui Vamos lá Emotes O tanque azul Será que é isso Será que é isso Eu não lembro se é isso É o tanquinho azul Eu estou com quantos Quantos eu tenho aqui 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 Ah não Tá certo Nossa É o tanquezinho Mesmo Ai ai Mas rapaziada Tá aí Mais um passado Mano Vocês vão ver Vocês vão estar comigo Quando a gente terminar Fazer tudo bonitinho E eu quero que vocês Acompanhe o papai nessa Mas rapaziada É isso Deixa aquele like Tamo juntão Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E fome Tchau